Rádio Mania Especial Acredito em minha jura, por isso eu juro que nunca mais jura Jurei que não ia mais no botiquim, que não bebia mais cachaça Fala sério, viver assim não tem graça Pra quem foi criado na favela, perambulando nas vielas Como é que pode resistir a um bom tagode? Minha mulher se cansou de tanto que reclamou Agora se conformou pra não ter mais demanda Eu chego no horário marcado, só deito de banho tomado E papo encerrado, porque lá em casa é a nega que é minha mulher Minha mulher se cansou de tanto que reclamou Agora se conformou pra não ter mais demanda Eu chego no horário marcado, só deito de banho tomado E papo encerrado, porque lá em casa é a nega que é minha mulher Eu já jurei, eu já jurei que nunca mais ia beber Eu já jurei que nunca mais ia fumar Mas nem o Santos acredita em mim a jura Por isso eu juro que nunca mais ia fumar Eu já jurei que nunca mais ia fumar O que apareceu? Eu já jurei que nunca mais ia fumar Mas nem o Santos acredita em mim a jura Por isso eu juro que nunca mais fumar Por isso eu juro que nunca mais ia fumar E papo encerrado, porque lá em casa é a nega que é minha mulher Minha mulher se cansou de tanto que reclamou Agora se conformou pra não ter mais demanda Eu chego no horário marcado, só deito de banho tomado E papo encerrado, porque lá em casa é a nega que é minha mulher Eu já jurei, eu já jurei que nunca mais ia beber Eu já jurei que nunca mais ia fumar Mas nem o Santos acredita em mim a jura Por isso eu juro que nunca mais vou jurar Por isso eu juro que nunca mais vou jurar Por isso eu juro que nunca mais vou jurar Opa! Opa! Esse eu cantei Como homenagear de menina Eu cantei com o seu Jorge no meu disco Eu quero ver 360, eu quero ver geral É virtude do tempo, hoje não há futebol Deu uma chuva de vento e levou pra bem longe O quê? É virtude do tempo, hoje não há futebol Deu uma chuva de vento e levou pra bem longe o sol O que se vai fazer? Na tarde sem vazeiro, uma noite tão feia O quê? E eu fiz ferido lá cheia 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 Quem pensou em passar o final de semana deitado Na areia de copa, cabana, caminhada, escatou Quem pensou no pagode, não para, quem pode, já viu que não pode Ficou na saudade que o tempo fechou Bem sendo anuviou O céu escureceu, o dia se exaltou Então choveu, choveu Temporal baixou e a cidade salavou Temporal baixou e a cidade salavou É virtude do tempo, é virtude do tempo Hoje não há futebol Temporal baixou e a cidade salavou E eu fiz ferido lá cheia E eu fiz ferido lá cheia O que se vai fazer? Na tarde sem vazeiro, uma noite tão feia E eu fiz ferido lá cheia Eu quero ver todo mundo no verso Meu dia Quem pensou em passar o final de semana deitado Na areia de copa, cabana, caminhada, escatou Quem pensou no pagode, não para, quem pode, já viu que não pode Ficou na saudade que o tempo fechou Bem sendo anuviou O céu escureceu, o dia se exaltou Então choveu, choveu Temporal baixou e a cidade salavou 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 Depois do temporal a tua gira passeou no céu Valeu!